Mas olha, gente, eu já começo falando também pra quem tá em casa que a influencer Aline Ferreira, né, infelizmente acabou falecendo após aderir a uma aplicação de polimetilacrilã, é isso? Acrilato, é, que é o PMMA, mais conhecido, né? Ela não foi informada sobre os riscos do procedimento, o que ele traria pra saúde e acaba que você vai vendo aquela coisa de ir na internet, né, e achar que o que aconteceu com fulano vai funcionar pra você, né? E hoje o nosso quadro Saúde e Vida é, na verdade, um alerta pra que a gente possa ver aí na vinheta, sabendo aí sobre os especialistas, o que eles acham sobre esse tema e, infelizmente, sobre a morte dela e que já tem acontecido muito, não só com ela, como com outras pessoas também. A busca pela perfeição estética tirou a vida de Aline Ferreira, uma influenciadora de 33 anos que morreu após a aplicação de PMMA nos glúteos, um procedimento estético que acabou em tragédia. O PMMA é uma substância de preenchimento muito utilizada em procedimentos médicos para corrigir pequenas deformidades, mas o seu uso em tratamentos estéticos por profissionais inabilitados pode gerar riscos à sua saúde. O PMMA é uma substância composta por microesferas plásticas. Esta substância é indicada principalmente para corrigir pequenas deformidades ou a perda de gordura facial em pessoas com HIV. No entanto, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não recomenda seu uso para tratamentos estéticos, especialmente em grandes áreas do corpo, como glúteos ou pernas. Eles são procedimentos que devem ser feitos com muito critério por médicos, passar por uma avaliação médica para saber realmente se tem indicação do uso dessas substâncias e saber que você tem que lidar com os efeitos adversos que podem ser decorrentes dessas aplicações. Antigamente se usava colágeno de origem bovina, depois, devido às reações mais alérgicas, foram evoluindo para os produtos à base do ácido alerônico e são os produtos considerados biodegradáveis e são absorvíveis ao longo do tempo, que praticamente têm muito pouco efeito colateral do ponto de vista da substância. E existem aqueles intermediários que eram produtos também considerados mais permanentes, que se achava que o fato de você colocar permanente, você ia ter um resultado duradouro. E na verdade não é isso. Hoje se trabalha com o conceito de naturalidade, que você é preservar a saúde da pessoa. E Ascara Lages explica que o PMMA pode causar complicações sérias, como infecções, alergias e até formação de nódulos. A aplicação inadequada pode levar a consequências trágicas, como no caso de Aline Ferreira. A região glúteo é uma região extremamente vascularizada, onde qualquer substância líquida sendo colocada ou em forma de gel em grande quantidade pode provocar uma absorção ou uma injeção intravascular ou até a migração do produto para essas áreas mais vascularizadas da anátega e ocorrer uma migração e ter uma embolia pulmonar. E foi, acho que acredito, o caso juntamente com a infecção. Ao longo do tempo, essas substâncias podem ficar acumuladas e provocar resultados altamente artificiais, além de ter reações, provocar reações de médio e longo prazo, como é o caso do PMMA. Se você toma todas as medidas corretas, você não vai ter complicação e chegar ao que ocorreu com ela, de ter uma infecção que é uma coisa totalmente indesejada, seguida de provavelmente uma embolia pulmonar que levou ao óbito de forma tão rápida. O caso de Aline Ferreira é um alerta para todos que buscam procedimentos estéticos rápidos e baratos. É fundamental sempre consultar profissionais qualificados e desconfiar de soluções milagrosas. Afinal, a busca pela beleza não deve colocar a saúde em risco. É importante que todos nós, principalmente as mulheres, fiquem atentos. E quem quer fazer uma transformação, seja ela qual for, dos riscos. Não é à toa que tem aquela consulta com o médico para fazer uma análise, uma anamnese. Você vê se o médico que vai ali operar, se realmente é um médico que está aí na Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, ou seja, de qual for o procedimento, dermatológico, enfim. E aí, vamos deixar essa matéria disponível também como um alerta no nosso Instagram e no portal a10mais.com.